A minha causa é a educação. Não é aquela educação formal que os pais ensinam, a família, tampouco a educação acadêmica ensinada nas escolas. O que eu quero ensinar é o voluntariado. E o que é o voluntariado para mim? É o prazer em servir. Eu acho que através do voluntariado você pode ter um mundo mais equilibrado e mais igualitário. E nesse sentido eu estou apoiando a exposição Children Coloring the World. É uma exposição de 57 crianças brasileiras, crianças talentosíssimas. Elas estão percorrendo o mundo nesse projeto. Elas foram em Europa, expuseram no Louvre, em Londres, na Itália. Fizeram uma exposição exitosíssima em Miami. E olha que interessante quando você aprende o valor do voluntariado. Toda a renda apurada da venda, dos trabalhos, eles doam no Brasil para crianças que precisam de suporte. Então eu acho que só através do voluntariado, de educar, de ensinar, não só as crianças, ensinar a todos que você não tem pena, você não faz caridade. Nós, nós é que temos o prazer em servir. E agora eu te pergunto, e você, qual é a sua causa?